Olá os amigos que acessam o canal que é o Adj, a gente vai fazer o unboxing dos dois cartão BTG mais Black, que é aquele cartão Black do banco BTG. Vamos abrir a cartinha. Vai ser o meu e o do meu dependente, aqui tirando o cartão Black do BTG, essa é a embalagem que ele vem, vamos retirar os dois. É o Unbox, tá? Chegou primeiro do que o do Banco Inter, eu fiz tem duas semanas só, o do Banco Inter já vai com mais de 45 dias. Enquanto o meu do BTG já está aqui nas mãos. Essa é a embalagem que vem, o cartão Black do banco BTG Pactual. Seu cartão chegou atrás como é, não tem nada atrás. Pronto, regulado, vamos começar a dar um olho ali no cartão. Agora vamos abrir para a gente ver como é esse cartão. Eu escolhi o tradicional, não gostei muito daqueles cartões que tem a barra, tá? Então eu escolhi o tradicional, vamos abrir. Estou muito curioso para ver. Abri assim, nessa forma vertical. Sua experiência BTG Pactual ficou ainda mais completa. Seu cartão chegou. Sim, vamos abrir aqui o cartão para a gente ver como é. Está aqui como é o cartão. Ele é preto com um degradê de um azul bem escuro. É muito bonito o cartão. Eu queria mesmo esse tradicional. Bonito que solta, tá vendo? Tirar ele daqui. O que tem mais aqui dentro. Vamos lá. Para começar a usar, acesse o app BTG Banking e ative o seu cartão. Para ativar o pagamento por aproximação, faça a sua primeira compra. Inserir o cartão na máquina. Na primeira compra tem que inserir o cartão na máquina. Bom, já tirei o cartão. Vamos ver ele. Vamos tirar o outro também da embalagem, né? Esse é o meu, o dependente. A embalagem é um pouco simples. Antes, essa embalagem dá uma caixa. Um cartão Black merece uma embalagem mais bacana, né? Apesar que o do Banco Inter é bem simples também. Vamos lá. Trazer aqui para perto para vocês verem um pouquinho direito. O cartão, ele é meio sutilante, tá? É muito bonito. Tchau. 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 E mostrar a vocês o meu cartão antes era o Golden. Era esse aqui, ó. O azulzinho que também era muito bonito. ele já me ofereceu o plátano eu fiz aquilo que eu expliquei no vídeo e peguei o black então tá os dois juntos o unboxing terminado vou me encerrar aqui nas minhas luzes bom, e esse é o unboxing do cartão BTG+, o meu o dependente do meu irmão, que também é black que eu pedi na mesma hora que eu solicitei o meu assim que eu solicitei o meu eu solicitei o dele também o cartão é extremamente bonito, citilante esse tradicional é o mais bonito, black do BTG é muito bonito o cartão do BTG realmente espetacular o cartão pode solicitar esse cartão é o de alta renda dele eu não sou de alta renda mas tem um truquezinho que você pode fazer no aplicativo e o cartão ficar disponível para você então é isso aí, fiquei muito feliz de receber os cartões black do BTG sim, aí você esquece a ver da anuidade né, do cartão a anuidade desse cartão dos black é o mais barato é 12 parcelas de R$35,90 4 acessos a long key que são salas VIP nos aeroportos você tem 4 acessos com o cartão se você quiser se você quiser mais se você quiser mais 4 acessos aí você tem um plano do BTG que você paga por fora com outros pontos investimentos, etc, etc um outro plano por fora aí você fica com 8 acessos mas no normal só do cartão black Mastercard são 4 acessos isenção de rolhas são 15 itens que envolvem esse cartão aqui que é o preto 15 itens envolvem esses cartões aqui esse daqui azulzinho é o gold e foi o primeiro cartão que eu tive de lá quando foi aprovado no gold e você não paga a anuidade você só paga no black, tá certo? então o Platinum ele já me oferecia o do meu irmão é Platinum porque meu irmão tem conta lá mas como eu ia pegar o black ele queria, né? aí eu peguei um dependente pra ele ele fica com o dele lá Platinum mas ele usa o black também porque eu botei o black são 6 blacks totalmente sem pagar a anuidade tá? os 6 blacks você não pagará anuidade nenhuma dos dependentes você não pagará anuidade nenhuma tá certo? são 6 dependentes que você pode pegar sem pagar a anuidade do cartão esse cartão do BTG realmente é muito bonito ele é um sitilante fusco mas é um sitilante o design é lindo lá tem outros modelos tá? se você quiser pegar o cartão black colorido tem outros modelos com uma barra aqui no meio não vem com o nome na frente porque o nome é colocado atrás esse símbolo do BTG vem aqui e mas pra mim o mais bonito é exatamente esse cartão aí o tradicional esse pra mim é o mais bonito o tradicional mesmo super feliz agora vamos ativar e vamos aí pra o meu mecham né eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz moderninha smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G moderninha X também eu também deixo o link aí do mercado pago e fone também são 7 máquinas obrigado a todo mundo que compra as máquinas do PagSeguro no meu link totalmente seguro as máquinas tem 5 anos de garantia e podem comprar que é joia eu também deixo o link aí do mercado pago point smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G a máquina também será sua tá e nesse link você pode comprar as 4 máquinas no único link começa com a a máquina smart né que é Android 4G e lá você pode escolher qualquer uma outra que você queira lá você vai ver meu nome bem grande o adit de cor você comprando também está ajudando o canal veja os comerciais que quando você vê o comercial ajuda o canal embaixo do vídeo tem inscreva-se no canal você se inscreve no canal tem o sininho você clica no sininho se cadastra e dá o joiazinho quando vê meus vídeos veja os comerciais não esqueça que a forma de você ajudar o canal vamos em frente coisas vão acontecendo e se você não tem a renda o suficiente para o BTG disponibilizar não precisa você ligar nada não você vai lá no menu do BTG no seu menu alterar dados cadastrais eu fiz um vídeo mostrando como é que você faz isso você pode alterar a sua renda você alterando sua renda para 15.900 você consegue este cartão que eu estou falando a vocês esse cartão preto do BTG depois que você alterar na mesma hora já aparece o cartão preto lá na aba cartão para você solicitar isso eu mostro lá no vídeo separado mostrando como é que se faz que está no meu canal é isso aí agora esperar o cartão do Banco Inter Black que eu peguei do Dual Gument estou aguardando já faz mais de 45 dias estou aguardando depois que eu receber o meu aí eu vou pegar o dependente para o meu irmão estou esperando logo trocar o meu cartão quando o meu já estiver ativo aí eu faço o pedido novamente para o meu irmão também o Black do Banco Inter o Banco Inter tem uma diferença o cartão Black deles dá salas VIP né ilimitadas no do Banco Inter tem esse diferencial estou só aguardando o meu chegar tchau tchau um abraço comenta e vamos em frente que coisas vão acontecendo para o meu exemplo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto